Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não o quero desapontar, oh não Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não o quero desapontar, oh não Eu não tenho um tostão, mas tenho amor no meu coração E se eu te pedir a tua mão, vai ser com um anel feito de cartão Numa igreja de papelão, lua de mel vai ser num paredão E eu não te vou levar de avião, mas vou-te dar um beijo que vale um milhão Pois eu sei que a vida custa, eu não vou negar Mas eu sei que se não temos, vamos inventar Pois eu sei que o sol no céu não para de brilhar E a lua é de quem souber sonhar Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não o quero desapontar, oh não Se tempo é dinheiro, eu vou gastá-lo contigo Até porque tempo é tudo que tenho pra te dar Eu acho que o mundo inteiro concorda comigo Eu não o quero desapontar, oh não Quando eu não puder comprar uma pena bem cara